PING PONG Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Minha noça! Meus dentes! Os dentes da família Tubarão estão podres! Olá, meus amigos! Sou o bebê Tubarão Dentista! Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor! Nos ajude, por favor! Essa não! Vovó Tubarão, vovó Tubarão e a irmã Tubarão Cid estão com uma dor terrível! Vamos tratar eles agora mesmo Caldações, família Tubarão! Por favor, entre! Primeiro Cid, por favor, entre! Ai, 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 ao! Ai, ai, ao! Meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Ah! Ah! Dois dos seus dentes de baixo Estão aliados Cid, você deve estar com muita dor Comer muitos doces Como balas e jujubas podem causar cáries Esse tratamento não vai doer muito, não é? Claro que não! Convim em mim, Cid Amigos, vamos cuidar dela rápido, está bem? Agora eu vou mexer na sua boca para tratar as cáries Abra bem Ah! Primeiro vamos usar uma broca nas áreas careadas Ai, vai embora, germe mau! Cid, aguente firme Derrotamos todos os germes Cid, você se saiu bem Agora vamos lavar os resíduos pretos Limpeza de boca feita Agora vamos pôr a resina branca no buraco do dente Por último, vamos endurecê-las com luz azul Tratamento de cara e efeito Isso não dói mais Cid, parabéns pelo tratamento Perfure as cáries e preenche os buracos Tudo limpo, tratamento feito Vovó tubarão, por favor entre Minha nossa Ai, 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 meus dentes doem Me ajude Onde está doendo Vou examinar Parece que a sua boca tem poucos dentes Vovó tubarão, por ser idosa Seus dentes podem cair com mais facilidade E não crescerão rápido quanto antes Essa não Eu não posso mais comer comida gostosa Não se preocupe Vou cuidar de você Para que possa comer comidas gostosas Amigos, vamos começar Vamos tirar o raio-x para o tratamento correto Um, dois, três Os seus dentes novos ainda não cresceram Vai levar bastante tempo até os seus dentes novos saírem Enquanto isso, vou te dar dentaduras para que você fique confortável Vovó tubarão, qual dentadura você gostou? Eu gostei da colorida e brilhante gonzoias Ela é muito brilhante Não acho que a dentadura de joias vai funcionar Que tal tentarmos dentaduras de vampiro? Ai, é vampira vovó As suas presas são assustadoras Não vai rolar Dentes fortes e pontiagudos sempre são os melhores Busca das dentaduras feita O vó tubarão precisa de dentaduras Tudo limpo, tratamento feito Vovó tubarão, por favor, entre Ai, 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 meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Um dente de cima e um dente de baixo Sumirão O que eu faço? Não se preocupe, vovó tubarão Vou cuidar de você para que fique confortável Enquanto seus dentes crescem Amigos, vamos implantar novos dentes nos lugares que eles estão faltando Primeiro, vou aplicar anestesia para que você não sinta dor durante o tratamento Eu não quero tomar injeção Não se preocupe, vou tomar cuidado, não vai doer É só uma picadinha 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 Injeção anestésica feita Agora o seu tratamento não vai doer nadinha Vamos criar buracos na gengiva para implantarmos os novos dentes Por último, vamos pôr os novos dentes nos buracos Implantes feitos, nenhum dente faltando Tudo limpo, tratamento feito Fico feliz que todos se sentem melhor agora Vão em segurança e cuidem bem dos seus dentes Muito obrigada Amigos, por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube